por que os jovens se aproximam cada vez mais da religião judaica é muito simples jovens são pessoas que estão à procura de alguma filosofia de vida estão construindo o seu futuro tem muita energia estão à procura de algo e principalmente algo verdadeiro e autêntico eles não têm medo de mudar seus caminhos um jovem muitas vezes pode ser de esquerda um dia passa para a direita ele torça para esse time ele muda ele está à procura de algo e o judaísmo tem exatamente o que ele precisa e o que ele procura judaísmo por ser uma religião divina que veio de cima para baixo que a vontade do criador a coisa mais autêntica e verdadeira possível torrat e met e os jovens procuram a verdade não gostam de mentira não gostam de enrolação não gosta de coisas que não são que são maquiadas eles querem a coisa como ela é autêntica verdadeira e transparente e isto a definição do judaísmo